Esse é o Devocional Hélio e Deise Peixoto. A Palavra de Deus para você hoje é Pare de justificar os seus erros. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 12 está escrito Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Esta fala foi do rei Saúl. Ao desobedecer a uma ordem de Deus, Saúl justificou seu erro dizendo que tinha sido pressionado pelo povo a oferecer holocaustos por conta própria, quando ele deveria ter esperado o profeta Samuel para fazê-lo. Desde o Jardim do Éden é assim. Adão também quis colocar a culpa de ter comido o fruto proibido em Eva, dizendo para Deus, A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Como está registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 12. É curioso como a tendência do ser humano é sempre justificar o seu erro colocando a culpa em alguém ou em alguma coisa. É difícil para certas pessoas admitir que erraram, então parece mais fácil achar uma justificativa. Porém, sabemos que da mesma forma que a salvação é individual por uma decisão pessoal, as atitudes que tomamos também são totalmente pessoais, independentemente do que nos força o ambiente, as pessoas ou as condições. Vamos amadurecer em Deus? Vamos deixar o orgulho de lado? Todos nós podemos assumir erros e contar com o perdão pleno de Deus. Ao não agir corretamente e colocar a culpa em outra pessoa ou situação, estamos apenas enganando a nós mesmos e impedindo o nosso próprio crescimento. Mas, se reconhecemos as nossas falhas, este é o primeiro passo para a mudança. Se Saúl tivesse se arrependido diante de Deus, a sua vida teria mudado, mas ele não quis agir corretamente. Deus é amoroso o suficiente para nos aceitar da forma que somos e poderoso para mudar todo o quadro. Porém, ele precisa encontrar em nós um coração sincero, humilde e íntegro. Jesus foi assim em todo tempo, em todo lugar, e ele é o nosso maior exemplo. Ore comigo assim, Pai, eu quero seguir o exemplo de Jesus sempre. Sei que estou sendo santificado e que estou no caminho do aperfeiçoamento. É maravilhoso saber que, quando erro, a Tua misericórdia e o Teu amor me alcançam e o Senhor não me acusa, mas me ajuda a ser transformado mediante o meu arrependimento. Eu não preciso me esconder de Ti. Eu faço o contrário. Eu me apresento a Ti, confiante na transformação que Tu operas em mim. Em nome de Jesus. Amém.